Bom dia gente, 10 para as 7 da manhã, são 6 e 50, estou saindo de casa com o guarda-chuva da Kaori, porque eu não tenho guarda-chuva, eu só vou trabalhar de bike, então uso a capa, vesti minha melhor roupa e vou ali no combine, porque hoje é chuva o dia inteiro e o Anderson já saiu para trabalhar e acabou meu detergente e aí eu tenho um monte de coisa para fazer hoje em casa e eu não sei se eu vou conseguir sair mais tarde na chuva com Dona Kaori e tudo mais, então eu vou lá rapidinho e vocês vão comigo, vai a gozar é massa, o cachorrinho para dar uma volta e amanhã a previsão é de furacão, de tufão e esse já está chegando lá no sul do Japão e esse parece que ele vai passar pelo Japão todo, então eu já começo a ficar meio preocupada né, porque até então os que passaram eles só beiraram aqui, eles vão passar em cima da onde a gente mora né, o problema maior desses furacão são com casas velhas tal né, ou se você tiver na rua, plaquia que voa, essas coisas, mas dá medo né gente, então eu espero que não aconteça nada e aí provavelmente amanhã vai ser um dia que nós vamos ficar em casa também, então hoje o Anderson vai trabalhar, na hora que ele voltar a gente vai no mercado já, porque provavelmente amanhã não vai dar e essa chuva é do tufão que está vindo já né, que ele já está chegando no Japão mas se Deus quiser não vai acontecer nada dei mal, não tenho detergente, o bom da combina é que tem tudo, mas as vezes a gente não encontra tudo agora tem uma ali do lado, mas não vai dar tempo de eu ir lá, porque o Anderson tem que sair para trabalhar e hoje está chovendo e daí é maior trânsito, então vou esperar a Caoli acordar, ver se ela vai no mercado com a mamãe ai, e aí eu já poderia estar agilizando as coisas né bom, mas tudo bem quase que no meio da rua, um metro do negócio, mas eu morro de medo de cair naquele buraco Oi gente, olha como que está minha blusa, que é novinha né, vocês sabem como que está hein hoje a gente não fez nada, porque choveu o dia inteiro, desde manhã da hora que eu voltei do combina que eu mostrei para vocês até agora só se inscreva no canal choveu e aí se inscreva no canal para ficar legal se inscreva no canal para ficar legal isso, não esquece de se inscrever se inscreva lá na tela para se inscrever lá no canal beleza aí ficamos em casa o dia inteiro e agora são cinco e meia da tarde estamos fazendo o que Caoli? pintando as unhas olha a unha da Caoli que vai ficar toda colorida e aí vamos esperar o papai chegar ele já saiu do serviço, ele acabou de ligar, ele está na loja brasileira e vamos ao mercado porque como eu disse no vídeo anterior vai passar um tufão e esse tufão ele vai pegar todo o Japão então a gente está um pouco preocupado e em casa não tem nada então a gente precisa ir no mercado hoje porque pelo visto amanhã não vai dar para sair de casa e a gente tem que ir na farmácia comprar meu bolacho porque aí se eu quiser e tiver style e não dá para poder comer minha bolacha ué, vai comer frutinha olha lá, arte, arte, arte Caoli está virando todos os meus esmaltes então até daqui a pouco espera aí até daqui a pouco ó minha blusa muda ó ah e hoje a Caoli gravou um vídeo também que depois eu vou colocar no canal para vocês verem sozinha ela quis gravar é, a roupa do neném claro claro que eu não ia filmar só que eu filmei depois assiste hein depois assiste até daqui a pouco se eu for no mercado e conseguir filmar eu filmo para vocês vamos no mercado como está chovendo tem esses pastinhos aqui ó só fora o guarda chuva e não ficar pingando ae, é isso ai mais difícil que eu tentar vai ficar assim já estou no mercado já estou no mercado agora está meio vazio não sei se é por causa do tufão amanhã ou se é por causa do horário que já são 6 horas da tarde adoro esse tomatinho aqui ó podia dividir o chocolate dela comigo mas não queria dividir esse tomate esse tomate uma coisa que eu não gosto e deixar faltar em casa é o molho de tomate porque eu uso muito molho de tomate sempre vou levar o carê vou levar esse aqui para experimentar eu gosto do quando é ardido assim número 3 olha esse é número 5 deve ser super ardido aqui ó queria ficar marcando tadinha minha ajudante olha como ela está bonita essa é minha blusa nova como sempre vou filmar para vocês a comprinha da semana mas o mercado hoje estava bem esquisito estava um monte de prateleira assim vazia mas eu acho que não é por causa do taifu não eu acho que é porque também tinha algumas coisas lá que estavam em promoção será que é isso? tomara que seja isso mas a gente comprou as coisas básicas que a gente sempre compra nada mais e espero que nem precise espero que esse taifu passe bem devagar bora lá confesso que eu fiquei bem cafifada eu vou deixar a foto aqui ó por onde o taifu está agora eu vou mostrar o aplicativo que eu estou usando assim que ele mostra sabe por onde ele está vindo eu esqueci o nome do aplicativo mas eu vou por aqui do lado então esse é o aplicativo que eu uso para ver onde está o furacão o nome dele é Windy Windy é esse daí Windy e aí ele vai mostrando né conforme o horário ele mostra aí eu coloquei tipo amanhã à noite ele vai estar passando diz né pelo aplicativo entre meia-noite e três horas da manhã ele vai estar aqui pela região que eu moro que é Aitken só que ele não vai estar tão forte igual tá lá para baixo e aí gente tem que tomar cuidado também com os vídeos que são postados no Facebook enfim porque tem esse vídeo que eu vou pôr agora olha esse vídeo aí todos os tufões que que passa que e chega porque esse ano também acho que já é o terceiro né é passa assim eles colocam e fala assim páginas do Japão né fala assim ai tá passando agora em tal lugar e aí passa essa imagem assustadora mas essa imagem é falsa falsa não né deve ter acontecido mas não agora já aconteceu faz tempo e nem sei se é no Japão essas imagens o último foi forte mas essas imagens não são de agora é que já estão compartilhando no Facebook já vi um monte de gente compartilhando ai tá acontecendo agora e eu que não não sei o que mas não tá então é isso espero que amanhã ele perca força só seja um um leve ventinho geralmente na TV também fica passando né é fica assim aqui embaixo da da tela e fica um um tufão aonde ele tá né quando tá muito forte mas olha não tá passando nada e não tão falando nada também então tem que tomar cuidado com as coisas da internet olha geralmente eles falam né quando do último ficou talvez amanhã esteja né que estiver mais perto mas hoje por enquanto tá tranquilo aqui o brasileiro com a mortadela e essa vai ser a sua janta? é beleza tá já vai fazer rapidinho agora não encontro mais tanto não estou encontrando mais tanta fruta no mercado encontrei aqui as mexericasinhas e fiquei com medo dela não ser doce não sei mas acho que é a mesma que eu sempre compro maçã alface pepino é essa espeletinha de salada aqui que é super prático e eu comprei repolho a parte porque eu quero fazer sopa aí foi o único assim que eu achei que poderia combinar eu vou pôr repolho vou pôr cenoura, batata, cebola aí comprei alho peito de frango peito de frango peito de frango é uma coisa que eu sempre gosto de ter em casa leite, 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 leite também não tinha leite lá só tinha esse aqui que eu nunca comprei esse aqui é o que o Anderson gosta de tomar e esse aqui ele parece Yakult gente uma delicinha ovo a Kaori comprou agora ela vestiu nesse bolinho aqui ó, ela divide esse bolo comigo e não divide os tomatinhos dela café macarrãozinho que eu vou, se eu fizer sopa eu vou usar esse daqui na verdade ele é pra salada mas eu vou usar na sopa amiguinho danone é o Anderson que come isso aqui eu sou filhos pão, uma infinidade de pão ali Kaori comprou koala molho de tomate eu comprei hoje desse daqui pra experimentar gente geralmente eu compro do saquinho mas eu acho que esse daqui deve ser bem melhor né do vidro Yakult kare da Kaori eu comprei kare também que eu quero fazer eu não sei se eu faço sopa assim ou se eu faço kare macarrão queijo açúcar e aqui são as coisas que o Anderson comprou do brasileiro ele achou becerraba ele trouxe coentro mortadela se a Kaori já quer com pão e bolacha sopinha tá quase pronta fiz sopa mesmo frango que eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda ele está ali brincando de massinha com as unhas super hiper mega colorida deixa eu ver se as unhas nossa que luxo da minha mãe mostra o que que é? toda a mesma cor está perfeita? toda a mesma cor né está perfeita? então gente já tomei minha sopinha agora eu acho que já parou de chover também não está chovendo mais mas estava chovendo hoje o dia inteiro vou desejar para vocês um bom sábado que hoje meu foi chuvoso mas já vou tentar postar esse vídeo agora no YouTube então não fiz nada de mais só mostrei o aplicativo e as comprinhas das semanas e se você chegou até aqui e gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like deixe um comentário aí para mim obrigado por todos os comentários beijos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau